E o Value Shop está de volta na Princesa dos Bordados, uma loja que já tem 25 anos de tradição que leva até você os melhores produtos com os menores preços. Está à procura de produtos de cama, mesa e banho? Aqui você vai encontrar com promoções imperdíveis. Nessa semana a Princesa dos Bordados traz para você toalhas da copa com diversas estampas, tem também lençóis, uma grande variedade, e para este inverno tem cobertor xadrez solteiro e casal e também manta de casal de microfibra com um ótimo preço, apenas R$ 39,90. É isso mesmo que você ouviu, manta de casal de microfibra, só R$ 39,90. Aqui na Princesa dos Bordados, além de encontrar os menores preços, a loja também aceita todos os cartões de crédito e ainda parcela para você no crédito em até quatro vezes. Princesa dos Bordados está aqui no centro de São José dos Campos, tem mais uma loja no Jardim Satélite em São José e se você é de Caçapava, fique atento porque tem Princesa dos Bordados aí na sua cidade. Quer saber mais informações sobre todas essas ofertas? É só ligar a 3922-2348. É Princesa dos Bordados, não perca tempo, venha logo conferir todas as novidades.